A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Mágã. É muito bom. Mas você pode tomar a sua mente. Se você salta, será diferente. Ele pode tomar as suas armas, ou seja, o que não falta. Não vai ajudar. Então é um momento difícil de dar uma hora. Má a sua casa assim que disse? Má a sua casa. Má a sua casa. Má a sua casa, ela poderia dar uma hora da guerra. Pártir! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, não.